E aí pessoas, não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, hoje é segunda, hoje é 16 da feira, segunda-feira dia 18 de fevereiro de 2019, depois de Cristo, e que segunda-feira molestrada é essa meu Deus do céu, quem não sabe, quem é que não sabe, acho que tá todo mundo sabendo, o grande boom, a grande bomba que caiu na terra hoje, que foi o cancelamento de Jessica Jones e do Justiceiro, coisas que a gente já tava esperando, não é Antonioni, é Antonioni, mas infelizmente ninguém quer saber, a gente tá esperando certas coisas ruins acontecerem, mas ninguém quer que elas aconteçam, a gente tem a esperança que no último momento, no último minuto, no último segundo, no último milésimo de segundo, a coisa mude, e possa ter uma notícia diferente, dizer não, eles resistiram, eles continuaram, eles estão aí, mas não, aconteceu o contrário, e eles foram cancelados, e vamos falar isso aqui, vamos falar o que a Netflix falou, o que é que, o pessoal, vamos falar de um monte de coisa, e também eu quero que você fale, porque é você que importa pra gente, você vem aqui do lado, onde eu estou, eu, Antonioni Rodrigues, essa pessoa que vos fala do futuro, não, não é esse aí, não, esse é lindo que o Rodrigo Meiser mandou pra mim, fez pra mim, que ainda tá precisando de um nome pra esse super-herói, mas, eu, eu mesmo, tô aqui no bate-papo de lado, porque isso é uma estreia, não estamos ao vivo, infelizmente ainda não, mas quando tiver ao vivo, eu quero responder aqui na lata, na hora, pra vocês, mas tô aqui de lado, no bate-papo, prontinho pra responder vocês, e conversar e tudo mais, tá? Então vai deixando, ah, tô vendo depois, não tá aberto o bate-papo, deixa no comentário que é muito importante, mas uma das coisas mais importantes é seu like, por quê? Porque o YouTube, ele tira pelo like a importância do vídeo, então se você deu like, é porque esse vídeo é importante, pode ser importante pra outra pessoa também, então vamos divulgar, aí você também compartilha, se não for inscrito no canal, você já se inscreve, aquela coisa toda, mas a bomba principal do programa de hoje é justamente essa, mas a gente tem outras notícias pra dar também, né? Quero mandar um abraço todo especial pro Rodrigo Meiser que tá aqui, e pra todas as pessoas que comentaram, estão comentando e que vão comentar no nosso programa, porque eu tô tentando prever o futuro, tô tentando prever o futuro, tem até uma listinha aqui, que eu vou falar de pessoas pra mandar abraço, né? Então, por quê? Porque dá tempo de outras pessoas ainda chegarem pra essa estreia, André Soares, que tá falando que também já esperava o cancelamento da série, no vídeo solo que a gente postou, o Vando Anime, Séries e Filmes, também que tem que mandar um abraço aqui, que comentou sobre a Umbrella Academy, o Nito Vieira, abraço Nito Vieira, o Lucas Trindade, que não faz falta aqui nesse programa, a pessoa sempre presente, a Natália Felício, Natália Felício, a Natália Felício, seja bem-vinda, Natália, e falou, mandou um forte abraço pra mim, e falou, Tony, adorei saber dessa novidade, que é sobre o motoqueiro fantasma, agora está nos Vingadores. Vamos comentar sobre isso também, uma coisa rapidinho que aconteceu no dia de hoje, e que você precisa saber. O Sávio Christian, história em quadrinhos em foco, que falou que Turma da Mônica no crossover com o menino maluquinho é muito bom, a Andriele Paula, o Star Games, o Adoração de Quebrantos, olha aí, muita gente participando durante esse final de semana, né? O Felipe Aguirra, Aguirra, eu acho que é Aguirra, Felipe Aguirra, o Arthur Flex, que no vídeo do Coringa, né? Eu falei Jared Leto com o Rich Ledger na cabeça, e o Felipe fez uma correção, né? E eu agradeço muito a correção do Felipe, é porque eu estava muito empolgado com o que eu estava falando, e não raciocinei direito aquilo que estava saindo pela minha boca. O Terrível Tommy, o João Paulo de Mota também, o Daniel Dragone, o John Mito, essas pessoas todas que estão participando, entram nessa lista também e participam. Depois, quando acabar por aqui, corre nas redes sociais, temos perfil e página no Facebook, e aqui, ó, com o celular, você consegue entrar no Instagram, cara. Então entra no Instagram enquanto está assistindo esse programa, então quando acabou, se você está vendo pelo celular, você espera acabar, aí vai lá no Instagram e procura Orbita Geek Oficial e acha esta logo. Achando esta logo, você vai poder, né, saber que está no lugar certo e nos seguir. Seguindo, você vai ficar informado lá e aqui. Aqui a gente tem vídeo, conversa, fala, essas coisas todas, né? Faz palhaçada, aquele negócio todo, mas lá não, lá o negócio é mais sério, é mais foto, textinho e tal, uma coisa mais formal, tá? Lá é um negócio chique. É, então, vamos começar? Vamos começar convidando todo mundo para a Feiras Guardianas, que está chegando aí, ó. É no mês 4, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. É em abril, porque não podia ser em março, porque março agora é carnaval, é carnaval para o Recife. E onde é que vai acontecer? Lá na Avenida Guararapes. E a Avenida Guararapes é tomada pelo Galo da Madrugada, não tinha como abrigar a Feiras Guardianas, se bem que ia ser muito bom, tem uma Feiras Guardianas no meio do carnaval, que ia me divertir horrores, né, lá. Mas a gente vai lá de novo, não conhece a Feiras Guardianas ainda, a gente já foi em várias edições, tem os vídeos aqui no canal, é só você parar e assistir. Dou mais detalhes daqui para frente, porque o Levi mandou esperar um pouquinho, que ele vai mandar um material ainda maior. Então eu só estou preparando aqui, esquentando os motores, para você que quer participar da Feira Asgardiana. Abraço aí a Odin e família, a todo mundo da Banca Guararapes. Eu, eu, eu. Ó, dezembro desse ano, a gente vai marcar aquele rolê, viu? Aquele rolê forte, lá nas bandas de Sampa. Eu e a Eoiô já estava marcando desde o final do ano passado para acontecer isso, este ano de 2019, de ter prevenido. Já estamos marcando as coisas. Por que não? É, quero mandar também um abraço todo especial para o Caçador de Relíquias, que mandou brindes para a gente. Vai chegar ainda e a gente vai conversar, eu e ele, para a gente poder ver aqui uma forma de sortear, de saber quem são os ganhadores, aquela coisa toda. Por enquanto, vai procurando aí no meu Facebook, o Caçador de Relíquias e vai olhando cada coisa bacana que ele bota lá, velho. E também vai no canal dele. Vai no canal dele. Caçador de Relíquias e tudo mais. Então, deixa eu ver aqui pelo que vamos começar, né? Vamos começar pelo que é Antonioni. Vamos começar falando de Coringa. Coringa. Coringa de Gotham. A gente trouxe aqui uns vazamentos, né? Como eu vou te mostrar aqui, ó. Tem um vazamento da maquiagem, tinha outro vazamento da maquiagem e tal. E todo mundo ficou impressionado. Por quê? Está se tentando fazer um Coringa decente na tela do cinema. Aí Gotham, que é uma série, vai e consegue. Aí o que acontece? Todo mundo fica de queixo caído. Por quê? Porque esse Coringa, que a maioria das pessoas estava dizendo, ah, nunca vi um Coringa como esse. Primeiro, o Coringa, ele no vídeo da série, olha ele aí, isso aí é a foto oficial, tá? A foto oficial da maquiagem, por baixo dessa quantidade de látex aí, é o Cameron Monaghan, né? Que você vai ver aí, ó, nesse vídeo, brigando com o Bruce Wayne, justamente na cena em que ele vai se transformar o Coringa. Eles estão brigando, tendo a briga lá na Chemicals, e tem um tanque de ácido, olha a história, olha a história, um tanque de ácido, é a história, você conhece essa história, né? Então, tem um tanque de ácido, briga, pau, 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 boom, ploft, pronto, né? Preciso dizer mais alguma coisa? Coringa cai dentro do tanque de ácido, fica desse jeito, é a história do negócio, é o respeito com a história, né? Aí você lembra, o cara caiu no tanque de ácido, fica como? Fica com a cara daquele jeito. Então, aí muita gente estava falando, meu Deus, eu nunca vi nenhuma versão dessa do Coringa. Lembre-se que Gotham nunca fez um Coringa tradicional, fez uma coisa basiquinha, enquanto eles estavam em transformação. A transformação definitiva foi essa, mas ao longo de toda a carreira do Jerome e do Jeremiah, os personagens do Cameron Monaghan, ele teve várias fases, ele passou por várias versões do Coringa, para chegar na final. E uma delas eu gostei muito, que é aquela sem rosto, até hoje eu gosto muito daquela maquiagem, que ele mexia assim, que tinha uma coisa meio solta, a pele que ele grampeava, aquilo ali era muito bacana, e dava um medo, cara, um medo não, uma repulsa, um negócio assim, como é de praxe, porque tem que fazer, dar aquele arrepiozinho, dar aquela repulsa, senão não tem graça, senão não tem graça. Mas, aí ó, todo derretido a cara, alguns fiozinhos de cabelo, que provavelmente vão ficar verde, ou vão ser esverdeados, né? E tal. Esta cena, não tem data para ir ao ar, mas já está em exibição, a quinta e última temporada de Gotham, com esta maravilha, chegando para todos nós. Aí muita gente falou, eu não vi, não lembro dessa versão do Coringa, ela existe, e olha aqui, que mandaram para mim, ó, eu pedi, eu solicitei, eu clamei, as pessoas, para que elas pudessem enviar, uma versão do Coringa, do qual, se assemelhe, com o de Gotham. E chegou, olha só aqui, que lindo, tá vendo? Tá vendo? Respeito, as HQs, isso é maravilhoso, cara, isso é perfeito, isso é importante, Coringa, Gotham, respeitando, mais do que o cinema. Infelizmente, infelizmente, a gente tem isso acontecendo, e é claro. Agora, vamos continuar, né, porque eu adorei isso aqui, e eu quero falar de quadrinhos, tenho que respeitar as pessoas que, mandam ver nos quadrinhos, e eu adoro, cara, uma pessoa, maravilhosa, que eu tive a honra de conhecer, que eu tive a honra, é, que eu tenho a honra de conviver, que é o, o, o Márcio, do Nerdezaria, que daqui a pouco, eu vou botar uma foto dele, que eu esqueci de trazer a foto, eu vou ter que pegar a foto por aqui, né, eu vou ter que pegar, essa foto, eu vou ter que achar essa foto agora, é o Márcio do Nerdezaria, e o Márcio do Nerdezaria, tá fazendo aniversário hoje, ele que também é o autor, da, Guardiões, não, ele é o desenhista, do Guardiões do Amanhã, e além de desenhista, do Guardiões do Amanhã, né, que é, tô no equipe, tô no equipe, tem o colorista, o arte finalista, aquela coisa toda, tem, o, o pessoal que colaborou, como o Marcelo do Nerdezaria, pra, a história, pra o roteiro, aquela coisa toda, então, tenho que mandar um abraço, não tô com a foto dele aqui ainda, mas daqui, pra terminar esse vídeo, eu vou mostrar a cara do Márcio aqui, pra desejar, um feliz, na, aniversário, que feliz Natal, Antônio, um feliz aniversário, da maneira correta, viu Márcio, me perdoe, por não ter, meu Deus, como é que eu ouviu falar do aniversário do cara, e eu esqueço de trazer a foto, do, rapaz, achei, tá aqui, foi só o tempo de, de conversar aqui, acontece, essas coisas acontecem, principalmente, quando você grava sem corte, é muito fácil, ah, vou gravar, aí fica o vídeo todo, pitacado, como é, picotado, você tá falando aqui, ah, não sei o que, não sei o que, ah, não sei o que, não sei o que, uma frase toda, é, né, colocadinha, de, de, de picote, de, de construída, parece até que, você não disse aquilo, mas depois você montou e editou, pra poder dizer, como fazem aquelas, matérias sensacionalistas, que pegam o que a pessoa diz, e viram ao contrário, mas esse é o Márcio, quando me deu, a Guardiões do Amanhã, que eu amei essa revista, tá aqui, tô com o pôster aqui, eu podia ter virado só a câmera, e mostrado o pôster, né, da revista, mas eu quero mostrar, o Márcio, e quando ele me entregou, que foi super importante, esse momento pra mim, tá, beleza, adorei, viu Márcio, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, e muito sucesso, você merece, você merece mesmo, você é um cara, muito bacana, você é um, uma pessoa, e todos do Nerdezaria, são pessoas que eu levo, no meu coração, e, não pagam aluguel, e todas as vezes, que eu precisar, e, eu sei que eu posso contar, e também, quero todos aqui, sempre, pra trazer, e falar besteira, e falar coisas relevantes, porque a gente sempre mistura, besteira com coisas relevantes, e sempre faz aquela festa, pronto, falei, não vou me alongar muito, porque se deixar, eu fico falando, eu sou bem falante, né, bem pouquinho, falo bem pouquinho, mas eu quero mandar um abraço também, todo especial, pro meu amigo, que vive fazendo cosplay, vintage, é vintage, é? O cosplay de personagens, que o pessoal chama de antigo, né, mas eu gosto demais de cosplay dele, pensa no negócio bacana, olha aí, o Puxa Frango, e a Rose, a Rose que acompanhou, minha infância inteira, e o Puxa Frango, que nos episódios que ele apareceu, ele tomou de assalto, ele fez mais sucesso, naquele episódio, do que o Pica Pau, e é feito pelo, Emerson Nelvis, você pode ir lá, ele já tá fazendo, outro cosplay, que você pode acompanhar, a construção, todinha, passo a passo, do que ele tá fazendo, lá no Facebook dele, e dá, aquela, conferida básica, em como o cara, faz nascer, uma beleza, como essa, isso foi ele que fez, viu, isso foi ele que fez, a minha única tristeza, é que quando eu encontrei ele, na CCXP, lá em São Paulo, ele não tava com nenhum desses, os meus ídolos, olha só, mas ele é meu ídolo, parabéns cara, tu é um gênio, olha só, pra você ir pra um bar de carnaval, desse jeito, né, é não, eu acho que não dava, principalmente aqui em Pernambuco, você morre de calor, dentro de um negócio desse, mas pra um cosplay, mas é muito massa, não tem como não ganhar um prêmio, num cosplay como esse, né, é muito bacana mesmo, deixa eu ver, não, não vou falar disso agora não, aaaah, cara, vou falar de uma coisa, que me deixou muito animado, e que tem esse cara aqui, como principal, é o Loki, o Loki do Thor, você já sabe, que vai ganhar uma série, pro Disney+, o Disney+, que é o streaming da Disney, que foi um dos motivos, que disseram em primeiro lugar, que seria a causa, né, os motivos que seria a causa, não, foi uma das coisas, que disseram em primeiro lugar, que seria a causa, de retirar todas as séries, da Netflix, principalmente as da Marvel, e hoje saiu outra história, né, então, o Disney+, só vai estar liberado, no ar, já só vai começar a funcionar, em 2020, e o Thor, vai ganhar uma série exclusiva, para o Disney+, não vai para a Disney Channel, não vai para a Disney XD, não vai para o cinema, não vai para nada, vai para o Disney+, entendeu, e como vai ser a série do Thor, não tem data de estreia, mas a gente já sabe, como vai ser, o do Thor, que do Thor, do Loki, o Loki, ele vai ganhar uma série, onde ele, por ser uma pessoa, não, uma pessoa não, um Deus, irreverente, revoltado, bem assim, louquinho, ele interferiu, em vários momentos, da história mundial, isso, isso mesmo, desde a segunda guerra mundial, até, a queda das torres gêmeas, então, ele, deu uma, ajudinha ali, para o desastre acontecer, inclusive, vão colocar ali no meio, umas pitadinhas, de, pistas, para chegar, naquela ação, que o Thor, que o Loki fez, lá, em Vingadores, Vingadores, lembra, que ele foi a causa, que ele estava trabalhando, com o Thanos, teve aquela invasão, aquele negócio todo, então, vão colocar, pitadinhas, na série, de elementos, que vão fazer, chegar, a nossa mente, é, pistas, de como foi, que chegou, até aquela invasão, toda, de Vingadores, aquele negócio todo, e ele, vai sair passeando, por fatos históricos, dentro da sua série, tipo, Legend of Tomorrow, entendeu, então, ele vai fazer, meio que isso, só que, da maneira Loki, de ser, Legend of Tomorrow, vai consertar, as coisas, Loki, vai bagunçar, as coisas, e pelo que a gente vê, bagunçou mesmo, se ele vai passar, por segunda guerra mundial, por queda de torres gêmeas, a culpa foi do Loki, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, então, a gente pode matá-lo, a gente tem que ficar feliz, porque Thanos matou ele, ou será que não matou, fica aí a pergunta, Loki foi morto por Thanos, ou não foi morto por Thanos, de acordo com o meu amigo Vânio, Josivânio, Rick de Lima, Loki não morreu, e ele conseguiu, me deixar uma dúvida, viu, ele conseguiu me deixar uma dúvida, quero até mandar um abraço, para o Vânio, sumiu, desapareceu, mas quando ele quer, ele aparece, ele é aquele tipo de pessoa, que ele desaparece, mas quando ele quer, ele materializa, e diz, eu estou aqui, então, ele conseguiu me deixar uma dúvida, sobre o Loki ter morrido ou não, mas eu quero saber a sua opinião, me dá a sua opinião, aqui nos comentários, aqui no bate-papo, lá nas redes sociais, fala diretamente comigo no Unbox, fala como você quiser, mas fala meu filho, não morre, quem fica muito tempo com a boca fechada, cria mau hálito, então não crie mau hálito, fale comigo, e se você tem problemas, se você é um, é alguém que tem problemas, tem, é, é um, ai meu Deus do céu, é, é, é um surdo, então, fala, fala, por, não, assim é bom, fala, por libras, entendeu? Mas escreve também, dá na mesma, dá para entender, do mesmo jeito, essa foi, a notícia, com relação, ao Loki, é, o Loki veio para tirar a onda, viu agora, é, agora vamos começar mesmo, com a notícia ruim, com o cancelamento das séries, vamos embora, o cancelamento das séries, que é uma notícia que a gente não pode deixar passar, que a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar, e tem que botar aqui, as cartas na mesa, quebrar o pau mesmo, e dizer, o que a gente gostou, o que não gostou, porque, é, primeiro, o que eu fiquei sabendo, foi do cancelamento do Justiceiro, pelo Instagram, do John Barton, que eu sigo, tá, eu primeiro fiquei sabendo dele, depois, eu vi nos meus e-mails, e tinha chegado, o cancelamento, da Jessica Jones, o que é que tem de diferente, no cancelamento da Jessica Jones, o pessoal da Netflix, fez um comunicado, e deixou bem claro, que a Jessica Jones, vai ter, uma última temporada, já o do Justiceiro, não terá, não terá, eu vou ler só, um pedacinho aqui, do que disseram, o Justiceiro, não retornará, para a sua terceira temporada, isso é o comunicado, do cancelamento, de Jessica Jones, aí eles aproveitaram, e deram uma palavrinha, sobre o Justiceiro, tá, o produtor, Steve Legoff, e equipe, e elenco incrível, incluindo, o astro, John Bernal, fizeram uma série, chamada, uma série aclamada, desculpa, e, convincente, para os fãs, e estamos, orgulhosos, por ter mostrado, o seu trabalho, na Netflix, Além disso, ao rever, nossa programação, da Marvel, decidimos, que a próxima temporada, de Jessica Jones, será a última, somos gratos, a roteirista, Melissa Rosenberg, e também, a estrela, Kristen Wright, a todos, o elenco, e equipe, por três, incríveis temporadas, esta será, inovadora, e final, ou seja, ela ainda vai ganhar, mais uma temporada, mas o Justiceiro, não, aí começou a revolta, daí, né, a galera, que já queria, mais uma temporada, para o Justiceiro, começou a brigar, porque a Jessica Jones, ganharia sua terceira, e o Justiceiro, não ganharia, ficaria só com duas, e a maioria, das séries, que foram canceladas, ganharam três, aí, o pessoal, tentou explicar, nas redes sociais, que é porque, o Justiceiro, começou depois, então, eles estão terminando, para não gastar tanto, isso, eu já comento mais, porque foi uma das justificativas, da Netflix, para este cancelamento, tá louco, meu filho, eu diria, logo assim, eles viraram um pouco, instalado de dentro de Thanos, pronto, acabou-se, já resolvi ali, mas não, eles precisaram de jogadas justificativas, e a galera não está gostando, a galera, mas vamos ser sinceros, né, vamos ser sinceros, o negócio já estava previsto, as outras acabaram, as outras foram canceladas, cancelou Demolidor, que teve um super sucesso, cancelou, punho de ferro e Luke Cage, que não tiveram tanto sucesso assim, mas tiveram uma expressão, tinha um público, então, cancelar, Justiceiro, e Jessica Jones, era só questão de tempo, e a gente já estava esperando, J e J cortados, do abecedário, da Netflix, abecedário é meio, é meio velho, né, sim, só que o que me cortou o coração, foi a forma do John Bernal, falar no seu Instagram, do cancelamento, ele postou um texto, tão bonito, cara, que eu quase venho a lágrima, mentira, só foi umedecer aqui meus olhos, porque eu sou uma pessoa sensível, sentimental, e, e está assim, né, e é assim que a pessoa vive, né, não pode ser, eu acho que foi gripe, mas tudo bem, eu posso dizer que foi o sentimento aí, do, pelo texto que o John Bernal colocou, vou ler para vocês, se você quiser chorar, pode chorar, fica à vontade, pega o papelzinho, pega um paninho, pega até a cueca, mas limpa o nariz, ele não deixa aquele ranho descendo não, ele botou assim, para todos aqueles que serviram, todos que já conhecem a perda, para todos que entendem a dor, e o amor de Frank, foi uma honra, vestir os seus sapatos, você sabe que o Frank Castle, o personagem dele, é uma pessoa que sofre muito, ele é bruto, ele é violento, mas ele é uma pessoa marcada pelo sofrimento, ele perdeu amores na vida dele, e agora ele está perdendo uma série, né, ele está aí revoltado também, e isso é bonito, dizer que foi uma honra vestir os seus sapatos, porque todo mundo quer vestir uma coisa, né, mais apresentável, e ele não, ele está aos pés do Frank Castle, é os sapatos, aquela coisa lá embaixo, então foi uma honra para ele, ser tão, o básico, né, o básico para um personagem como Frank Castle, pelo menos é assim que eu entendo, se não for isso, meu filho, você fez um negócio, que, né, pois é, eu sou eternamente grato, pelos fãs dos quadrinhos, e pelos homens e mulheres, das forças armadas, e a comunidade, e a comunidade, de polícia, Frank, significa tanto, obrigado, ao universo Marvel, e todos os grandes soldados, que me treinaram, trabalhem duro, fiquem salvos, foi assim que ele terminou, de uma maneira muito, né, comovente, lógico, isso aqui é uma tradução, porque ele estava em inglês, não falo inglês, graças a aplicativos e tecnologias, eu pude ler isso tudo aí, se tiver alguma palavra trocada, é culpa do aplicativo, tá, porque você sabe o que acontece, quando faz a tradução do inglês, para o português, nesses aplicativos, nesse negócio aí, de tradução, mas eu achei muito bonito, cara, essa forma dele agradecer, essa forma dele de mostrar, que ele não ficou feliz, lógico, a gente estava esperando, mas como eu disse logo no começo do vídeo, ninguém espera, é, uma coisa ruim, e quer que ela aconteça, a gente espera, ainda com aquela, é, como é que eu posso dizer, esperança mesmo, espera com aquela esperança, de que não vai acontecer, porque a esperança é a última que morre, mas ela morre, é a última, mas morre, então a gente tem que estar preparado, para esse negócio, mas não é obrigado, a gente está preparado, e ficar feliz, com o que acontece, de ruim não, a gente está preparado, mas pode sofrer um pouquinho, por mais que, exista a esperança, da Hulu, ter comprado, os direitos, de fazer, os live actions, lá, na Hulu, a gente, a gente, a gente, a gente já falou isso aqui, em um outro vídeo, que está aí, esperando para você ver, no canal do YouTube, e que eles, compraram direitos, de fazerem 4 animações, e falaram, que queriam, reavivar, essas séries, da Netflix, com eles, que só era o showrunner, e o elenco, estarem disponíveis, olha só, onde chegou, então, depois dessas, coisas, desses comunicados, disso tudo, é, muita gente, caiu de, cacete, na Netflix, por conta do cancelamento, e destruiu a Netflix, nos comentários, os fãs, ainda estão revoltados, agora, o mais interessante, não foram só fãs anônimos, como eu, como você, que colocaram coisas, na internet, e que ficaram, não, eu não coloquei, né, mas que ficaram tristes, ao ponto de chegar, alguns, a postar, coisas na internet, falando mal, e reclamando da Netflix, por ter cancelado, chegaram a ter fãs famosos, também, principalmente, fãs, que já estavam lutando, para a volta do demolidor, naquele, naquela petição virtual, salvem o demolidor, que foram para as redes, para reclamar, deste cancelamento, e, poxa velho, é pesado mesmo, né, porque se o justiceiro, foi cancelado, isso é uma, uma, uma indicação, de que não tem jeito, para o demolidor, ele vai ser cancelado, também, pode ter certeza, ele não vai existir, então, você pega, e tira aí, pelo, por exemplo, o Wilson Fisk, da série, que não vai, ter mais, que não vai acontecer, que vai, ficar, naquilo, não adianta, a petição, que ele ajudou, a, a promover, ele ajudou, a botar para frente, ele ajudou, a divulgar, agora, a Netflix, botou agora, há pouco, um, uns, como é que eu posso, informações, de motivos, pelos quais, podem ter sido, as causas, eu nunca sei dizer, esse negócio bonito, os motivos, que deve ter tido, para cancelar, essas séries, e um deles é, baixa audiência, e muito gasto, para produzir, meu Deus do céu, Netflix, se tinha muito gasto, para produzir, então, por que começou, meu filho, você acha mesmo, que uma série, como essa, do Justiceiro, uma série, como a do Demolidor, vai ser barata, não vai, meu filho, não vai, então, você entrou, sabendo, aí tem vários motivos, lá, que são muito furados, na minha opinião, porque, se for por baixa audiência, por que tirou o Demolidor, que não teve baixa audiência, principalmente, nessa última temporada, não teve, então, tirou por que, né, eu fico à vontade, com um negócio desse, quer dizer, tirou, teve briga entre a gente, entre Marvel, Disney, e Netflix, e a gente resolveu, acabar o casamento, ficar bem mais bonito, do que ficar arrumando, essas coisinhas, arrumando, esses, esses panos quentes, para botar em cima, dessa ferida, faz não, arranca logo, esse esparadrapo, de uma vez, tira essa dor de uma vez, e pronto, e pronto, e acabou, agora, eu vou falar para vocês, de The Umbrella Academy, quase que não sai, The Umbrella Academy, The Umbrella Academy, que é um dos grandes sucessos, do momento da Netflix, né, a Netflix, que perdeu agora, esses heróis, Marvel, Netflix, e fez agora, a iniciação, desses heróis, novos, de The Umbrella Academy, e sabe o que é, que foi dito hoje, pelos criadores, de The Umbrella Academy, que eles estão planejando, nada mais, nada menos, do que, oito temporadas, mas Antonioni, só tem a primeira, só assisti a primeira, até agora, é, só tem a primeira, mas eles tem roteiro suficiente, para oito temporadas, essa e mais sete, e o que é que acontece, os roteiristas, os encabeçadores, de toda a história, o, deixa eu ver aqui, o nome dos dois, o Steve Blackman, e o Jared Wey, eu tive que ler, porque eu sou muito ruim em inglês, e eu escorrego muito, nos nomes das pessoas, então, eles contaram, começaram a contar, ao The Hollywood Report, em entrevista, que, que eles tem, um projeto muito longo, a seguir, na HQ, e que gostariam muito, de ver isso, no live action, da Netflix, então, o que é que eles fizeram, eles resumiram, em todo um dossiê, aquilo que ainda não foi, para as HQs, para que eles saibam, para que consigam, construir mentalmente, toda a história, que vai ser trabalhada, nessas oito temporadas, por quê? Porque eles falaram, que é muito importante, que eles saibam, que vão deixando pistas, ao longo, dessas temporadas, por exemplo, na primeira, deixar a pista, para a última temporada, para a oitava, entendeu? Porque a coisa, precisa disso, então, eles precisam entender, muito bem, que é para não tirar, certas coisas importantes, no futuro, sacou? Inclusive, eles disseram, que é para a gente, poder assistir, dizer, ah, cara, é por isso, que aquilo, estava ali, por causa disso, que está acontecendo agora, sacou? Eles falaram também, sobre a adaptação, a diferença, da HQ, para o resultado final, que foi visto na Netflix, que são, diferenças, às vezes grandes, às vezes grandes, foi ótimo, às vezes grandes, às vezes bem sutis, como por exemplo, a transformação, de um dos personagens, que se você não assistiu ainda, não vou dizer qual é, que é uma, cerejinha em cima do bolo, que ela acontece, do meio, para o fim, da primeira temporada, e ela é importante, para isso tudo, então a transformação, desse personagem, na HQ, ela é mais rápida, mas, na série, ela precisou demorar, um pouco mais, para poder dar tempo, dos atores e atrizes, ganharem corpo ali, e, convencerem, a, aos espectadores, de, entrar na história, e funcionou, viu? Funcionou mesmo, a Ellen Page mesmo, está perfeito, o elenco inteiro, é muito bom, já falei até aqui, do elenco, em outro vídeo, pode olhar, está por aí, e também, eles falaram sobre o final, que, será que eles resolveram, aquele problema, que eles queriam resolver, para onde eles foram, eles disseram, não, a gente queria saber também, para onde eles foram, foi a ótima, foi ótima, a, a, o final, que a Netflix, deu para a história, para perguntar, a si mesmo, onde eles estão, para onde, quando, eles foram, né, eles estão vivos, eles conseguiram, eles adoraram isso, e deixaram bem claro, na entrevista, além do que, fizeram a pergunta, será que eles conseguiram, deter tudo aquilo, será que eles conseguiram, resolver, aquele mega problema, porque se você assistiu a série, você sabe, toda vez que você acha, que eles resolveram, eles não resolveram, resolveram, não resolveram, resolveram, não resolveram, e vai sendo assim, cara, até um ponto, que você não quer mais, saber se eles resolveram, se você quer saber, a pena, de, para onde eles vão, literalmente, para onde eles vão, agora, nós vamos, para mais um assunto, que é, é, crossover, de caça fantasma, com, os transformers, porque, vai acontecer, nas HQs, um crossover, muito bacana, que foi anunciado, com, este brinquedo, aqui ó, o carro, de caça fantasmas, que se transforma, em um, transformer, a história, ainda não, foi revelada, ela ainda, vai ser revelada, não está, ainda, havendo as HQs, mas a gente, vai mostrar aqui, mas só foi anunciado, esse super crossover, que vai acontecer, onde, eles vão, poder, interagir com o outro, não sei, se vai ficar bom, mas eu gosto, da ideia, porque eu sempre, quis ver, por exemplo, carros, quando eu vi, os transformers, pela primeira vez, eu sempre tive, essa vontade, de ver carros famosos, do cinema, desenhos, das séries, se transformando, nos transformers, como ficaria, tipo, máquina de mistério, do Scooby Doo, como ficaria, é, a, o Speed Race, o carro do Speed Race, como ficaria, o Batmóvel, cara, como um, um transformer, se bem que o Batmóvel, para virar um transformer, ia demorar, um negócio desse acontecer, outra coisa, é que os, os transformers, já passaram, por um projeto, de crossover, que eu não sei, se ainda vai chegar, eu não sei como é, porque essa postagem, é um pouco velha, eu acho que é do ano passado, que é o, um crossover, com Star Trek, Star Trek e transformer, é, se encontrando, o pessoal do Star Trek, vai numa missão, encontra um monte de, é, jato, de veículo, né, em um planeta estacionado, e de repente, eles ganham vida, e começam, a viver como transformer, e passam, a viver, esta aventura, juntos, né, porque lógico, tem aquela eterna guerra, de Decepticons, e sai, eita, Decepticons, e Autobots, e que eles vão ajudar ali, ou a vencer, ou a perder, ou apenas batalhar, porque se acontecer o final da guerra, a gente não vai ter mais história, desses personagens, para contar, outra coisa, que saiu nas mídias, foi, um, um videozinho, que foi postado no Twitter, do Magneto, em Fênix Negra, colocando e tirando o capacete, trouxe, o videozinho aqui, que é uma coisinha, bem básica, né, para falar para vocês, quem assistiu o filme, disse que o filme, é uma bela de uma porcaria, que o filme, não presta, que o filme, é uma derrota, vou dizer logo assim, que é uma derrota, que o filme, não presta, né, eu, o único, os 15 minutos, que eu assisti na Comic Con, me deixou de boca aberta, mas disseram, que são pontos chaves, no filme, que prestam, o filme, no todo, é uma merda, é uma merda, não presta, olha aí, agora a gente tem que esperar, para ver o que vai acontecer, né, está perto de ser lançado, e a gente só pode rezar, para que dê certo, o Zachary Levi, que é o Zachary Levi, que eu gosto de dizer do Levi, que é do Shazam, o filme que está chegando, que a gente fala aqui, quase todo dia, postou, né, está aí, protagonizando, esta nova foto, que foi divulgada, pela Empire, adoro esta roupa, gostaria muito, de vestir uma roupa, como essa, mas eu não tive grana, para comprar, esta iluminação, tem, dá para você perceber, não fiz um figurino, como esse, porque eu não tive grana, para montar a iluminação, mas daqui, para o meio do ano, se Deus quiser, eu vestirei uma roupa, como essa, que eu criei agora, para o carnaval, já não dá tempo, de montar um negócio, como esse, né, que vai gastar uma grana, para montar, o esqueminha ali, elétrico, e eu não tenho agora, vou usar já, o que eu já aprontei, tive essa ideia, do dia para a noite, e não deu para montar, mas vamos lá, o Zachary Levi, falou sobre sua participação, porque ele faz um dos personagens, lá em Thor, e ele disse, que o personagem, foi muito mal aproveitado, que ele gostaria, de ter tido uma, abertura maior, e que aqueles amigos do Thor, que participaram do filme, com aquela participação, minúscula, poderiam ser, melhor usado, futuramente, em filmes solos, porque aquela equipe, daria muita história, para bons roteiros, isso foi o que ele falou, falou outras coisas também, mas eu vou ficando por aqui, e você vai ver agora, um videozinho, da nova temporada, da nova temporada, do episódio, próximo episódio, da nova temporada, de Supergirl, não tenho muito o que comentar não, aquela história de sempre, que a Supergirl, vai tentar impedir, o pessoal lá, que está fazendo uma invasão, aquelas coisas todas, e você, fica ligado aqui no Orbita Geek, sempre, vai curtindo, compartilhando, deixando seu like, que eu já falei, que é super importante, e nos procurando, nas redes sociais, que é para você fazer o que, nos segue lá, e nos segue aqui, e fica participando de tudo, adoro estar com vocês, e tchau, wow, 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 Os Elites vão atacar. Inocentes pessoas vão morrer. Você tem os Elites. Eu tenho Super Friends. Supergirl.